Então, mano, se você olhar essas dicas dos vídeos, se você olhou essas dicas e mesmo assim você não tem tempo, tá ligado, pra fazer, pra tá buscando o X1 aqui, pra tá buscando o DDA, FIFA Champions, mas você quer muito chegar ali, você quer ganhar as recompensas, quer chegar no milhão aqui, ou terminar esse sofrimento, às vezes a gente não consegue, realmente por causa do tempo, o nosso time às vezes não tá muito apto, né, mas vai chegar no FIFA Champions, tem um camarada aí que tá fazendo esse trabalho pra você, tá, ele vai cobrar um valor, determinadas copas, se você tiver com 800 mil copas, 700 mil, ele vai cobrar determinados valores pra tá chegando pra você no FIFA Champions, tá, então eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo, você vai, entra em contato com ele, conversa, vê o preço com ele, negocia com ele, tá, que aí, vocês vão chegar num acordo aí, ele vai passar pra vocês, é de confiança, é o Mike, tá, já fez alguns trabalhos aí de vender coins no FIFA passado aí, bem de confiança, então, tá, mano, se qualquer coisa, fala com ele, que ele daqui, em alguns dias, ele consegue tá passando pra você aí, chegando no FIFA Champions, se você olhou as dicas aí, não deu certo, fala com ele no link da descrição, tá bom, mano? O FIFA chegando nesse sábado, mano, trazendo tudo pra vocês de novidades do FIFA Mobile 22, certo, mano? Olha só, cara, tem a galera que tá me pedindo muito, é sério, mano, muita gente me pedindo na live, me pedindo aqui nos vídeos, cabeça, traz dicas em como chegar no FIFA Champions, mano, traz dicas aí pra gente tá chegando no FIFA Champions, tá, mano? Então, cara, nada melhor que trazer um vídeo disso aí, tá, dizer pra vocês o seguinte, cara, eu cheguei, não foi fácil, mano, vocês sabem o time que eu tenho, entendeu? Vocês conhecem, vocês que olham o canal, vocês sabem o time que eu tenho, podem ver aqui, cara, a maioria da galera que tá aqui na frente tem time bom, certo? Vamos concordar todos nisso, né? Ah, o burguês, tal, aquela coisa que a galera tem aí, fala, real, a galera que gasta um pouquinho no jogo tem mais vantagens, certo, manos? Vamos ver aqui o time Liga Sensacional do Ricardo, tá? Ele já chegou aqui, 1240 Copas, ele tem um time 1292 e ele tem um time, certo, rápido, que tem um meio campo marcador, uma defesa realmente forte, certo? Mas não é sempre só o time, manos, o time ajuda, você tem que ter pelo menos uns 13 jogadores ali pra chegar no X1, certo? E eu trouxe dicas pra vocês de cartinhas excelentes pra X1, aí tem a galera que joga mais, tem o Nelson Latam que tá sempre lá em cima aqui, ó, eu joguei contra ele, ele é muito bom jogador Tem umas cartinhas dele que são bugadas? Tem, tem cartinhas bugadas Só que, cara, o time dele perto do meu, o meu é muito superior, vocês vão concordar com isso, certo? Tem essa cartinha do Dias que é barata, tá? Cartinha do Sancho que é barata, são cartinhas excelentes pra X1, manos Cartinha do Gullit aqui, não sei se vai ter pra comprar, mas eu vejo muita gente usando ela, não é tão barata, mas é uma cartinha bem boa pro X1 Então, primeira coisa, cara, vamos pra formação para X1, certo, manos? Melhores formações pra X1 que eu achei aqui, mas tudo varia do acordo do seu estilo Eu tô usando a 4-3-3 com tensão, como eu falei pra vocês, estão vendo o meu time, cara, meu time é muito melhor que o dos manos Eu não tô jogando tanto também, mas eu acho que eu não conseguiria estar lá na ponta que nem eles, porque eles realmente jogam muito Jogam bastante também, certo? Primeira coisa, cara, é você ter um time bom, tá? Cartinhas que você vê que não erram Ah, você vê que aquela cartinha tá te deixando na mão, esse Puyol aqui, pô, esse Puyol não tá dando mais, cara Esse Puyol não dá, troca a cartinha, dá um jeito, vende o Puyol, compra um Lacroix, compra ali um Condê Que eu disse pra vocês que é bom, aquela cartinha 8-9 do Condê é muito boa, não é tão cara Junta um pouquinho aí, faz os eventos certinho e você é focado no X1? Faça isso, cara, faça as missões diárias aqui, tá? Junta, foca naquela cartinha que você quer Eu trouxe muitas cartinhas boas pra você E tem cartinhas baratas aqui, mano, só pra gente Eu vou mostrar pra vocês aqui umas cartinhas baratas pro X1 Essa é a primeira dica do X1, vamos ver do 8-9 ao 90 aqui, cartinhas, tá? Já vou ver umas cartinhas boas pra vocês aqui 8-9 ao 90, quem é bom aqui, cara? Salazinho não é tão bom esse aqui, mas dá pra usar, tá? Antony 90 é bom, mas tá carinho, vamos ver de ordem ascendente primeiro Aqui, manos, pra X1 em alto nível, cara Vamos ver, cara Precinho barato, esse Costit é bom, tá? Usei ele é bom, muito boa cartinha, dá pra usar no X1 de boa O Daka dá pra usar também de boa, entendeu, manos? Tem umas, cara, tem umas cartinhas Se você ir garimpando pra um precinho bom, você consegue, entendeu, manos? O Hinaldion, o Petit é bom pra quebrar um galho de volante Ele até MC ele joga Magna 90, baratinho, bom também, entendeu? Cara, então é isso que eu digo, mano Você depende do seu estilo de jogo aí Vê cartinhas rápidas pras pontas, tá? E vai agregando ao seu time Já diria ali, Sancho, Dias E vamos dizer, cara, um David no ataque, mano Já dá pra incomodar muito, mano Muito mesmo no X1 Entendeu? A cartinha do David aqui no ataque Dá pra incomodar demais no X1 Também dá pra usar no DDA Porque ele tem 5 de perna ruim Então, cara, essa aqui, cara Cartinha baratinha Você não vai se arrepender Já dizia o Koshuk, né? Então, cara, primeira dica aí Cartinhas que você testou e gostou no X1 Vai achando o seu time aí, tá? Primeira dica pro X1 é essa Não dá bola pro adversário de graça Não erra Quanto menos você errar no X1 Melhor vai ser Beleza, mano? Formações, então Tem várias formações aqui Essa 4-3-3 contenção É uma que eu tô usando agora Certo? Formações pra X1 Então, pra chegar no FIFA Champions Aí você que tá atrás 4-3-3 ofensivo é boa Tá, mano? Essa aqui é boa Boa mesmo Prefiro a contenção Que segura um pouquinho a defesa ali 4-2-4 é boa Você vai com tudo pra cima do seu adversário Você que Usar os dribles, né, mano? Mudança de direção Essa formação aqui Você vai ficar com 2 pontos E atacantes Vai ficar 4 contra 4 Geralmente no ataque Você usar um drible Desequilibra a zaga dele Já era Eu não uso drible Mudança de direção E esses outros Mas a galera usa aí Sabe que é importante Outra formação boa aqui, cara 4-5-1 Usei Essa aqui é muito boa Pra você não tomar gol fácil E pegar um contra-ataque Só que aí tem que ter uma carta Num ataque Tipo o Mbappé mesmo Com foguete no rabo, certo? Que vai dar esse vigor Pra seu contra-ataque Essa daqui é melhor ainda Fecha as pontas Com cobertura dos lados Se você quer chegar ali No FIFA Champions É isso aí Mas assim, mano Você também tem que treinar Tem que jogar certinho Certo? Jogar de boa E se você ver Que tá naquela maré de azar, mano Não joga Para Entendeu? A melhor coisa é você parar Dá uma segurada Não joga Que é melhor ainda Outra dica, mano O ping tá alto aqui Cabeça Não sei o que Manos Faça isso no seu celular Desliga os dados móveis Tá? Aí você vai fazer o que? Você vai desligar aqui Ó Modo avião Vai ligar o modo avião E vai ligar de novo O Wi-Fi Vai deixar só O modo O modo avião ligado E o Wi-Fi Certo? Se você tem o Wi-Fi Zinho aí na sua casa Deixa o modo avião ligado E bota no Wi-Fi Certo? E joga o jogo Por quê? Porque isso aí vai fazer Com que os outros Os outros aplicativos ali Saiam de cena Vamos dizer Fique mais o FIFA focado Certo? Não deixe notificações na sua tela aí Pra não te atrapalhar também Manos Formação Com pontas Geralmente é melhor Mas tem a 4-1-2-1-2 Que é muito boa também Que eu não citei ali Tem um volante Tem dois ME Um MD Um meia E dois atacantes Cara Vai variar muito Do seu jogo Certo? Então Negócio é esse X1 é isso aí Mano Se você vê que tá perdendo Cara Dá uma segurada Não perde 40 mil copas Numa vez Entendeu? Manos Então No X1 é isso daí Que eu fui fazendo Vi que tava ganhando Segue jogando Vê que tá perdendo Para Entendeu? Toma água Sai com a morena Faz alguma coisa desse tipo aí Beleza? Vamos agora Para o DDA Dicas para o DDA Eu vou jogar uma partida Para vocês terem uma base Para a galera Mais inicial também Que tá aprendendo Como é que funciona Certo? DDA Cartinhas nas posições Certo? As cartinhas com Ger base maiores No time Se você puder ter Uma cartinha Com pé ruim 5 Aquela cartinha Que você tem ali 5-5 Aqui O Mbappé é 5-4 Mas ele é uma boa carta Porque ele tem A finalização muito boa Entendeu? Aí a galera vai falar Pô Pra ti tá fácil Tu tem esse timaço aí É exatamente O que eu tô dizendo Para vocês A cartinha do David lá O Sancho aqui Por exemplo Tem o som P Você pode já ter um ataque Até que geralmente Em conta com essas condições No ataque Certo? Formações Boas 4-3-3 ofensivo 4-3-3 normal 4-3-3 contenção 4-1-2-1-2 Aberta Tá? São muitas Muitas formações Que te ajudam Aí no DDA A gente vai para uma partida E eu vou dizer para vocês E mostrar Algumas coisas aqui Manos Tá? Goleiro Cara Sinceramente Não tá fazendo muita diferença Manos O DDA Tem muita manipulação Manos E essas questões Que a gente vai ver aqui No Division Rivals Ao vivo Para vocês chegar Né? No FIFA Champions Aí cara Eu jogo muito pouco Cara Vocês podem olhar Meu Olha ali Tem muita galera Que joga muito Cara Isso aqui é uma coisa Que eu queria frisar Para vocês Dá uma olhada aqui Manos Eu tenho 393 partidas De duelo de ataque E 229 De um contra um Manos Então Eu jogo Quando tá favorável Para mim O vento É isso que eu digo Para vocês A EA manipula A gente Para a gente Gastar no jogo Para a gente Pegar Comprar as cartas Mais caras Possíveis E realmente Querendo ou não Você tendo cartinhas Melhores Te ajudam Certo? Mas nem é só isso Cara Nem é só isso Tá? Então eu não jogo muito Mas eu jogo na hora certa Entenderam? Então cara Eu não sou expert Tá? Em X1 Em DDA Mas eu cheguei ali E é isso que eu tô tentando Passar para vocês Dar essas dicas aí Vamos jogar um DDA Para vocês terem uma base Para você que tá tendo dificuldade Olha aqui cara Placar de líderes completo Tem galera A maioria é gente que tá com gera altíssimo Certo? Esse Eric Que mata aqui Não tá com gera tão alto Pode ser que ele tá jogando X1 Mas eu já vi muita gente Com gera 111 110 aqui Né? Que joga bem Então tem tudo isso daí Manos Né? Tem a galera brasileira aí Ó Muita galera brasileira Chegando aí no DDA Né? Então cara É isso que eu digo Para vocês Manos Ó 103 110 Claro Para tu chegar aqui Manos Tem que ter pelo menos Um GER 109 108 Né? Ó Essa galera Não Até um cara Um 107 Dá para chegar aqui Mas tem que jogar muito bem E ter o nível alto também Certo manos Tem que ter o nível bem alto também Ó 110 28 E assim a gente vai indo 105, 30 Cara Tem uma galera que tá bem aí Com o GER mais baixo Entendeu? Mas é muito cara É muita manipulação Então você tem que ter cuidado Se você jogou duas E perdeu Quanto mais brabo você ficar Mais puto você ficar Mais vai ser difícil Entendeu? Vou jogar uma aqui Para vocês verem cara Só para vocês verem O que eu vou explicar Olha aí cara Peguei o cara Que tem a porra do Do nível lateral O cara joga full Entendeu? Como é que eu vou ganhar? Não vou ganhar Entendeu? Mas eu vou jogar E vou dizer para vocês aqui Vou mostrar para vocês Algumas coisas Algumas ideias Para vocês tomarem conta Certo? Ele não vai errar Entendeu? Ele tem mais chance Ele tem um time melhor Então vai ser muito difícil Essa partida Vai ser impossível de vencer Ó 113 Sem o time dele Ele tem o Eusebio Que tem 5x5 no ataque O som Certo? Vai ser uma partida sim cara Muito, muito difícil mesmo Mas a gente vai tentar Fazer os gols o que? De longe Entendeu? Vai tentar fazer os gols de longe Aqui não bateu Já não bateu Já deu ruim Entendeu? Era para ter batido Não bateu Bola para fora Entendeu? Para você que está iniciando Bota para o mato Bola aquela chance Você não vai conseguir Ganhar nada com ela Entendeu? Usa os dribles Que você tem aí E chuta Ele também errou Alguma coisa ali Né mano Que outra Ó Olha ali cara A manipulação do jogo Mano É isso que eu digo Isso cara Isso vai acontecer demais Entendeu? Botei no meio A bola Ia ser gol Ia ser gol Na falta Você tem que ter Muita calma Para bater Aqui também Esse lance Espera Olha ali cara E não tocou na tela Entendeu? Cara Essas coisas assim Eu entendo vocês Manos Eu entendo vocês Cara Não tem como chegar No FIFA Champions Não tem como O jogo não deixa Verdade O jogo te dificulta O máximo Se tiver nesse momento Cara Tem que parar Mano Para Vai tomar uma água Faz outra coisa Porque senão Olha ali Não está chutando Cara Não está chutando Para vocês ver Que não é só com vocês Que acontece isso Entendeu manos E o jogo está ruim agora Não vai ser para mim ganhar Entendeu? Ó Aqui cara Tocar a bola Entendeu? Até eu tocar ali O cara já veio Porque está muito lento Olha ali Errou Não é o momento Para mim jogar Então para Entendeu manos Esse exemplo Que eu estou dando Para vocês aqui Essa partida aqui Eu vou tomar um laço Porque a manipulação Para o cara Que está melhor Vai ser sempre mais forte Tá? O handicap Vai ser para ele já De praxe Porque Eles não querem Que a gente ganhe Entendeu manos? Mas na moral É isso aí Cara Você ter cartinhas Que você Confie também Cinco de perna ruim Entendeu? Olha as chances Três e quatro Certo? Então cara Bem difícil mesmo A gente vai jogar Outra aqui Porque cara Essa dali não deu Para mostrar Travando daquele jeito Beleza? Vamos jogar outra Ver se a gente pega Um adversário Melhor né? Como eu disse Se vir de novo Uma pedreira Não é a hora Ainda mais quatro horas da tarde Manos É muito difícil Entendeu? Muito difícil mesmo Ó O adversário já tem mais chances Que eu Certo? Já vai ser uma pedreira também Mas a gente vai Jogar E vou mostrar para vocês aí Da melhor forma possível Como chegar no FIFA Champions Sem passar raiva É muito difícil Não tem como Manos Você vai ficar louco mesmo Entendeu? De qualquer forma Você vai ficar louco Melhora as águas Melhora a defesa Beleza Vai melhorar Vai ajudar Ok Mas não vai ser tudo não Olha só Vamos para a partida aí Não vou cortar muito Aqui mano É definir logo Entendeu? Define logo Bola para fora A galera me pergunta Por que eu boto a bola para fora? Tem galera nova Que está começando a jogar Entendeu? E não conhecem Não entendem Então a gente tem que explicar Bola para fora Quando aquela chance É muito ruim Aproveitar os momentos Errar menos possível Eu sei que quando o jogo quer Não tem Não tem E aí é esse momento Que a gente tem que dar uma segurada E parar Ou você pode olhar Algumas jogadas aqui também E usar para você Eu geralmente fazia muito isso daí A gente decorar as jogadas também Vai ajudar muito Entendeu? Aqui não tinha Estava limpo o lance Entendeu? O lance estava limpo E já perdeu uma chance E já era Porque o cara já tem mais chance Entendeu? Jogadinhas ensaiadas Entendeu? Você tem que decorar as jogadas Aí vai ser bem útil Para você também Porque a EA manda sempre As mesmas jogadas É só a gente pegar Ver Errei naquele lance Aquela vez Não vou fazer igual Entendeu? Dá uma segurada lá Naquele lance E não faz de novo Porque daí é burrice também Você seguir insistindo no erro Aí é burrice Pensa no seu jogo Esquece do adversário Esquece do adversário lá Bola para fora Como eu falei para vocês A falta errei Fiz o gol ainda Beleza Esquece o gol do adversário Cara Foca no seu Porque senão você vai perder o foco E aí já era Essa partida aqui tem tudo para dar empate Tudo para dar empate Porque ele vai ter uma chance Acaba pelo amor de Deus Acaba pelo amor de Deus Esse tempo Então cara É isso que eu digo O jogo é manipulado Manos É manipulado Então você está perdendo Está empatando Para um pouco Dá uma segurada Ah vai lá Dá uma voltinha Come alguma coisa E volta para o jogo Tá mano Aí depois você Pode estar melhorando Nessas questões aí Certo? E agora 4 da tarde É muito difícil de jogar Entendeu mano Por quê? Porque a galera está toda jogando Toda jogando Querendo fazer as missões ali Diárias Foca aí no horário Vai jogando em diferentes horários Tá mano Formações eu falei para vocês No DDA tem que ter Um entrosamento melhor aqui E o GER Quanto melhor isso cara Quanto mais você tiver melhor Mais chances você vai ter Para ganhar o duelo de ataques Certo mano Se vocês ficaram com alguma dúvida Pergunta nos comentários aí Que eu vou estar trazendo para vocês As respostas também Tá O que eu poderia ajudar No momento era isso Se eu esqueci de alguma coisa Vocês me lembrem nos comentários Tá bom mano Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Porque quem está junto Está junto E quem não está junto Também Tá Tchau 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 Tchau